O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, fez um apelo às forças armadas para enfrentar o que chama de ameaças do império mais criminoso que já existiu. O líder exigiu dos militares lealdade máxima para, segundo ele, garantir a paz. Precisamos ter os fuzis, os mísseis e os tanques bem lubrificados, preparados para defender cada palmo do território nacional se for necessário. Centenas de militares realizaram manobras que incluíram tanques, caminhões blindados e mísseis. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem ditado uma série de sanções contra funcionários venezuelanos, garantindo que são medidas de pressão contra Caracas para restabelecer a democracia. Em agosto, ele não descartou uma opção militar diante da grave crise política e econômica da Venezuela. Iniciou!